Olá! Vamos pra mais uma receita da Cozinha da Kátia. E hoje a receita é de micro-ondas. Geleia de morango. Solta a vinheta aí! Bom, a pedido o pessoal já reclamou que as últimas receitas eu vinha fazendo no forno convencional, no fogão. Então hoje eu trouxe uma dica de micro-ondas maravilhosa pra você usar aí nessa época que o moranguinho tá chegando à época da colheita. Tem bastante gente colhendo, tem bastante gente vendendo. É a época da gente preparar aquela geleia gostosa que dá pra guardar pro ano inteiro. Então eu separei aqui pra vocês 500 gramas de morango bem bonitos, lavadinhos. Já até dei uma secadinha neles pra ficar bonito na foto. Eu vou dispor eles num recipiente de vidro bem fundo. Isso é bem importante. Vocês não podem economizar no tamanho do recipiente pra não ter problema depois no cozimento do micro-ondas. Vocês vão entender já já o que eu tô falando. Coloquei os 500 gramas dentro da travessa grande de vidro e levo pro micro-ondas por 5 a 6 minutos. Cada 100 gramas 1 minuto. É bem interessante isso. Neste caso aqui eu coloquei 6 minutos pra garantir que o morango, como o morango tava grande, pra que ele soltasse todo o líquido dele. Sem tampa pra não ter acidente no micro-ondas. Só coloca lá no micro-ondas por 6 minutos. Quando eu não falo em potência, é sempre alto. Então é só ligar o micro-ondas, 6 minutos, foi. Tirei do micro-ondas. Olha o que aconteceu. O nosso morango já tá virando uma polpa. Isso mesmo. E eu quero ver esses pedaços de morango dentro da minha geleia. Então eu não vou liquidificar e nem processar. Agora se você quiser ele mais homogêneo, todo ele desmanchadinho, então você pode sim colocar ou no processador ou no liquidificador. Mas a ideia da Kátia é quando a gente come sentir aqueles pedaços de morango assim, que dá vontade de comer mais, né? Então, feita essa polpa, agora eu vou juntar o açúcar. Hoje eu não vou fazer diet, eu vou fazer saudável. Então, eu estou usando açúcar demerara, que é o que eu sugiro pra você aí que não tem problema com açúcar, melhorando a qualidade de alimentação da sua família, utilizar. E eu tô usando aqui 300 gramas de açúcar. E vou dispor esse açúcar todo dentro dessa calda que criou do meu morango. No mesmo recipiente fundo, eu levo de volta pro micro-ondas. De novo, lembrando, sem tampa, porque senão vai dar acidente. E aí você deixa cozinhar no micro-ondas, em potência alta, por 10 minutos. E olha só o que acontece depois que passou esses 10 minutos. Ferveu, subiu aqui na borda, você pode ver o quanto que subiu aqui na borda. Você precisa desse recipiente fundo por isso, porque senão vai derramar tudo no micro-ondas. Ferveu, a massa tá cozida, ela tá brilhosa por causa do açúcar, a cor dela tá intensa. Por isso que eu amo o micro-ondas pra fazer esse tipo de receita, porque a cor fica fantástica, não fica com gosto, com cor de queimado, muito escuro. Fica da cor da fruta que eu escolhi hoje, que foi morango. Você gostou da nossa receita de hoje? Você já é inscrito no meu canal? Se você não é, se inscreve ligeirinho, porque toda quinta-feira a gente tem um vídeo especialmente pra você. E você que é inscrito, quiser deixar seus comentários, quer pedir receita, deixa aí seus comentários, que a gente também responde pra você. Muito obrigada e até a próxima receita!